Boa tarde a todos, hoje 12 de setembro de 2017, às 14 horas, iremos realizar o sorteio eletrônico referente ao digital meia-meia de 2017. Meu nome é Alexandre Sigo Rodrigues, ao meu lado está o servidor Glaucinei Pizol, somos os responsáveis pelo setor de seleção e vamos aqui repassar o item do edital, o item 5 diz que são ofertadas 25 vagas para a oficina. Na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das memas se dará mediante sorteio dos candidatos inscritos que preencherem os requisitos desse edital. Como tivemos 33 inscritos, então é o caso de haver o sorteio eletrônico. Então vamos realizar o sorteio. Foram geradas então as listas com os 25 primeiros selecionados e a respectiva lista de suplentes. aqui no final, vocês podem encontrar a semente utilizada. Essa semente é para fins de auditoria, caso o candidato queira depois fazer o sorteio novamente e verificar a autenticidade do sorteio. Então agora às 14h05 e damos por encerrada a gravação.